Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nossa Vida Incrível, eu me chamo Hélio, pessoal aproveita para você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui e bora lá para mais um vídeo. Oi pessoal, hoje vamos mostrar para vocês jogos de panela de alumínio, forma de bolo, kits de frigideiras direto do fabricante aqui na Feira da Sulaca em Caruaru, Pernambuco. O pessoal fabricante é esse aqui, é o alumínio de São Francisco, eles são fabricantes em alumínio, tem jogo de frigideira, jogo de forma, tem escorredor também de arroz ou de macarrão, tem coscoiseira peitinho, kit de frigideira, tem esse aqui kit para mantimento, que é bem conhecido aqui do alumínio de São Francisco, são três. Ele fica de R$ 8,00, isso aqui são três, contou-se com tampa, tem coscoiseira peitinho também aqui ó, essa daqui só R$ 15,00 cada um, bem bonita elas, são várias cores que tem essa aqui é na cor preta, mas hoje vai chegar mais cores todos. E aí ó, beleza? Beleza? Tem várias cores, tem polido, tem preto e tem verde, tem amarelo, tem azul, tem azul bebê, tem várias cores, tem rosa também, tem o amarelo que eu falei para vocês. Qualquer uma dessas daqui elas ficam no valor de R$ 15,00, os escorredores são esses aqui ó, são dois tamanhos, tem um menor e um maior, é de R$ 12,00 e de R$ 13,00, o menor fica de R$ 12,00 e o maior fica no valor de R$ 13,00. Aí você pode comprar separado também, ou você pode comprar o kit assim, já com dois, dois tamanhos diferentes, ele fora do plástico é assim ó. Tem uma outra rosa aí, tem gatinha, é outra rosa desse. Aqui. Tem roteira, não dê pra cá. Não, tem jogo de assadeira também. Ô amiguinho, esse jogo de assadeira tá de quanto? Aqui. R$ 55,00, ó, 24, essa aqui é o tamanho menor. Tem essa aqui, são quatro peças, fica no valor de R$ 55,00. Essa daqui ó, forma de bolo. Essa aqui vem com seis, essa daqui ela não tem furo no meio, mas tem ela do mesmo tamanho com furo no meio, fica de R$ 25,00 com seis. Tem pezinho de botijão também, os pezinhos de botijão tá de quanto? Pezinho de botijão de alumínio batido fica de R$ 25,00, é aquele que tem a rodinha de plástico. R$ 25,00. As outras formas, tem forma solta, chamei aqui pra você que quer comprar só uma, não precisa comprar ela no kit com seis. Ah, sim, fica de quanto? R$ 7,00. Ó, essa daqui ela fica no valor de R$ 7,00 a unidade. Tem balde de gelo também, o baldinho de gelo fica de quanto? R$ 6,00. Ó, o baldinho de gelo agora também tem aqui no alumínio São Francisco, fica no valor de R$ 10,00. Essa aqui fica de R$ 35,00. Tem as formas de bolo também, ela é maior. E tem formas de bolo de vários tamanhos aqui agora também, ó. Tem desde pequenininha assim que você estiver precisando, ó. Pra fazer mini bolo, né, bem bonito essa daqui também. Ó, pessoal, tem esses quatro tamanhos aqui, ó. Aquele que eu mostrei pra vocês fica de R$ 7,00, que é o maior. Tem mais esses dois, três tamanhos aqui. No caso são quatro tamanhos que você encontra aqui. Quatro, cinco, seis e aquele outro que a gente mostrou fica de R$ 7,00, que é esse daqui, ó. São quatro tamanhos diferentes, bem bonito. Novidade que chegou aqui agora também. O escorredor tá de quanto? Dez. Escorredor desse daqui, ó, de plástico. Tem também aqui, você encontra por R$ 10,00. O paquete tá de R$ 35,00? R$ 30. O paquete tá de R$ 30,00, são 24 peças. E mais o escorredor, no total são 25. O escorredor, organizador, como você preferir. Também tem bolo de forno, antiaderente também. Essa que tá de R$ 20,00 ainda. Essas já que elas ficam de R$ 20,00. E essa é a maior. Essa é a maior, aquela fica no valor de R$ 35,00. As canecas, tem caneca aqui também ainda, por dia das mães. Vai tudo na caixinha assim, ó. Quatro. São três temas diferentes. Tem essa rosa aqui, tem essa do meio e tem essa outra aqui. São três temas diferentes. Vão todas na caixinha aqui, ó. Dá tempo ainda pra você comprar por dia das mães. Ah, com o que eu viro bem, Maria, sabe quanto? Com o que eu viro bem, Maria, de R$ 28,00. Tem ela preta e tem ela polida também. E deixa eu aproveitar já mostrar pra vocês aqui o jogo de panela. Essas aqui são jogos de panela do Aluminio São Francisco. Tem uma tabela de mais de 12 cores. Agora chegou duas cores novas diferentes. Tem o rosa. Tem o amarelo, que o pessoal procura muito o amarelo. É do 16 ao 24, todos com tampa de alumínio também. Tem rosa, vermelho, amarelo, verde, preto. Tem o azul. Tem dois tons de verde e dois tons de azul. Nossa, tem esse vinho aqui. Chegou uma cor nova. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Ela não tá essa aqui. Chegou essa cor nova aqui também, ó. Essas coloridas ficam no valor de R$ 55,00. Preta e polida fica no valor de R$ 52,00. Essa preta e polida fica R$ 52,00. As coloridas ficam no valor de R$ 55,00. Essas aqui são os escorredores que a gente acabou de mostrar. Ó, amiguinha. Essa aqui fica de conta? Essa daqui fica de R$ 35,00. Essa daqui já é da linha Extra Forte, do Aluminio São Francisco. É uma caçadola com tampa de vidro. Fica no valor de R$ 35,00. Essa aqui já é mais reforçada. Tem ela desse tamanho aqui também, ó. Essa fica de quanto? Essa é maior? Essa daqui é de R$ 25,00. Essa daqui é de R$ 25,00. Essa daqui é de R$ 30,00. Essa daqui fica de R$ 30,00. Ela é com tampa de alumínio. Ela é mais alta, tá vendo? Pra vocês terem noção da diferença. R$ 30,00. Tem ela mais baixinha também. Essa daqui ela tem preta e tem ela polida no alumínio reforçado. E tem esses caldeiros aqui também, ó. Esse fica de quanto? Essa aqui é de R$ 30,00. E ele é também da linha Extra Forte. Ele é mais reforçado, né? R$ 30,00. Tem ela mais baixinha assim também, ó. Essa fica de quanto? R$ 35,00. Essa já que ela fica de R$ 35,00. A vigorosa tá de quanto? Vigorosa tá de R$ 50,00. Vigorosa tá de R$ 50,00. Tem ela preta e tem ela polida também. Ah, essa daqui, né? Eu pensei que era vigorosa, parecida, né? Essa é a frigideira. Me diga logo o preço dela, então. É de R$ 35,00. Essa daqui é a frigideira alta com tampa também. Bem grandona ela. Fica de R$ 35,00. E essa é só uma vigorosa que fica no valor do que R$ 50,00, né? Baixou, não foi? Foi. Tá de R$ 50,00. Preta. E na cor polida também. Tem as drones. Dron com dois, fica de quanto? R$ 25,00. R$ 35,00. R$ 35,00. E com quatro, R$ 45,00, né? Ó, gente. Tem essa chaleira agora chegou na clonota também, ó. Deixa eu ver se eu vir aqui pra vocês verem. Essa aqui é a cor roxinha. Bem bonita ela, ó. A chaleira fica de quanto? Tem quatro tamanhos, né? Tem quatro... Aí a maior ficou de R$ 24,00. R$ 18,00, R$ 20,00, R$ 22,00. A quanta essa aqui? R$ 18,00, R$ 20,00, R$ 22,00 e R$ 24,00. Essa daqui é a menorzinha? R$ 18,00. R$ 18,00, R$ 20,00, R$ 22,00. Essa daqui, né? São quatro tamanhos diferentes. É o mesmo modelo. O que diferencia são só os tamanhos. Aí tem no valor de R$ 18,00. R$ 20,00, R$ 22,00 e R$ 24,00. Tem essas frigideiras aqui também da Capri, que elas são todas antiaderentes. Essas ficam de quanto? R$ 20,00. Tem uma maior que essa, né? Acabou. Acabou. Mas a maior é de quanto? R$ 20,00 e R$ 22,00. Tem a tamanho maior dessa daqui também. E tem a da Top Lux. Essa é de R$ 30,00, né? Essa aqui é o kit da Top Lux. Fica no valor de R$ 30,00. São frigideira e espátula. Acompanha. Tem a cor cereja e também tem a cor preta. Bom, pessoal, lembrando que o Alumínio São Francisco, eles são fabricantes em alumínio. Tem uma variedade, uma gama dos produtos bem grande. Tem kit de frigideira. Tem essa cor verde aqui também, que eu falei para vocês. São várias cores que você encontra aqui no Alumínio São Francisco. E dependendo por encomenda, se for uma encomenda grande, você quiser de uma cor só, tem como você fazer o pedido antecipado, com antecedência. Liga para o pessoal que tem como você fazer isso também, tá certo? E aproveita também, gente, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí das notificações para você ser um dos primeiros a receber nossos vídeos. Muita gente está assistindo os vídeos, comenta e não é inscrito. Aproveita esse momento aí e já dá uma olhadinha aí embaixo do vídeo, se o nome estiver vermelhinho. É porque você ainda não é inscrito do canal. Já clica logo aí, já deixa sua inscrição confirmada. Lembrando que o YouTube também, às vezes, ele desmarca até essa opção aí de inscrito. Às vezes você se inscreve, passa um tempo e o YouTube vai lá. Está acontecendo muito isso, ele vai e desescreve você do canal. Então sempre dá uma olhadinha aí nessa parte de baixo do vídeo para ajudar a gente. E sempre confirma sua inscrição aqui no canal, tá certo? Tem essas aqui também, ó, kit de frigideira da Extra Forte também. Essa aqui ela tem... Essa é a menor, né? A menor tá de quanto? E a maior... Essa aqui é um kit, essa aqui é um tamanho menor, mas também é a linha Extra Forte. Essa fica de R$45,00 e tem um tamanho maior que esse aqui. Todos acompanham tampa, tá certo? De R$45,00 e a maior que essa daqui, ó, fica no valor de R$50,00. Todas elas é da linha Extra Forte. Tem kit de caldeirão também. Os caldeirão tá de quanto? R$45,00. R$45,00. O menorzinho, né? Esse fica de R$45,00. Esse daqui de baixo é de R$55,00. R$75,00. E esses aqui? R$75,00 são esses, né? R$65,00. R$65,00 são esses daqui. E o maior? R$75,00. E esse aqui fica de R$75,00. O maior eu acho que ele é o de R$85,00, né? E o de R$100,00. E o de R$100,00 não vieram hoje. Mas também se você quiser fazer o pedido tem como fazer, porque não veio hoje pra feira, mas tem aqui no Aluminium São Francisco, tá certo? Vai de R$45,00, o menor, até R$100,00. Até R$100,00. Vai de R$45,00 até o valor de R$100,00. São vários tamanhos e você encontra aqui também. Pessoal, e aqui no Aluminium São Francisco, você encontra a panela de pressão também. Aqui tem do tamanho de 3 litros e vai até o tamanho 10 de capacidade. Que é aquela bem grandona que tem. 3 litros fica de quanto? R$38,00. R$38,00. Tem de 4. 4,5. De 4,5 que fica. 42. De 42. De 7. De 55. De R$10,00. De R$10,00, R$80,00. Aqui no Aluminium São Francisco também tem as cuscuzeiras tradicionais, além da peitinha que a gente mostrou pra vocês e também as cuscuzeiras drone. As cuscuzeiras drone eu só falei o valor porque não desceu do caminhão ainda. Mas de 2, de 3 e de 4, 25, 35 e 45. E aqui são as tradicionais. Tem o tamanho 14, 16, 18, 20 e 22. O tamanho 14 fica de quanto? 12. 12 reais e 16. 15. O 16 fica no valor de 15 reais. São esses aqui que vêm pra feira aqui na opção colorida, preta e branca. As outras vêm mais no polido e preto. Mas caso você queira qualquer tamanho desse aqui, tem como você fazer por encomenda, pedindo antes, lógico. Tem qualquer uma cor das tabelas de cores daqui do Aluminium São Francisco, tá certo? Tamanho 16 fica de 15 reais. Tamanho 18? 18. 18 reais, 20. 20 reais e 28. Tamanho 20 fica de 20 reais e tamanho 22 de 28 reais. 28 reais que tá maior aqui, ó. Ela é bem grandona. E essas aqui são os modelos tradicionais, tá certo? Ó pessoal, e aqui também tem esse jogo de taxa aqui no Aluminium São Francisco. São três taxas, todos com tampa. Tem ele preto e tem ele polido. Que fica no valor de 75 reais. Vende muito isso aqui, o pessoal procura muito. E tem um jogo de panela aqui, no mesmo caso a gente mostrou lá fora. Só que esse aqui é com uma alça também de alumínio, de alumínio embatido. E esse daqui ele fica no valor de 52 reais, tá certo? É o mesmo modelo de lá, só que a alça é de alumínio embatido. Bom pessoal, e esse foi o vídeo de hoje, tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, gente, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para o YouTube de azar sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Um beijo pessoal, fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus